E aí pessoal, beleza? Olha, esse aqui é o jogo Five Nights at Freddy's 4. Cara, esse jogo aqui foi feito com um objetivo, só pra te dar susto. Na verdade esse jogo não tem história, esse jogo não tem nenhum tipo de jogabilidade, se andre pelos ambientes, não tem nada disso. Ele só serve pra te dar susto. Então eu vou tentar jogar ele aqui, vamos ver o que vai dar. Eu tenho cinco dias pra... pra não permanecer vivo. Cara, tem uns caras falando pra mim que eu fico jogando esses jogos durante o dia, de luz acesa, só porque eu tenho medo, só porque eu levo o susto fácil, não tem nada a ver. Então pra provar isso, eu desliguei a minha luz, só fiquei com uma fonte de luz aqui do lado, porque se não, fica tudo escuro. Aí ó, vocês não conseguem ver nada. Então, vamos lá jogar esse jogo aqui, vai. WSD. Que gráfico escroto é esse? Tá, eu tô chorando, o que que é isso? Ah, foi mais um dia. Ah, tá certo, acho que agora que começa. Ah, não. Clique here to run at the door. Ah, tem que apertar shift pra mexer aqui. Ctrl, flashlight. Tá vendo, ó. Não tem muito o que fazer. Eu só tenho que me... Elis tem... Tem que ficar ligado com o que eu tô ouvindo. Beleza, então. Eu vou tirar essas dicas aqui. Ah, tomar banho, cara. Ah, sai fora. E a hora passando lá em cima. E a hora passando lá em cima. E esse bicho aqui, a qualquer hora dessa, vai me... Duas horas da manhã. Três horas da manhã. Não tem como ganhar nesse jogo. Caiu tudo aqui, velho. Não tem como ganhar nesse jogo. Uma hora o bicho aparece. E se eu até continue aqui? Não tem o que fazer. Aí começa tudo de novo. Se alguém souber pra que serve esse jogo, é só pra dar susto. Não tem jeito. É aquele tipo de susto que você sabe que vai levar susto. E como você sabe que vai levar susto, o susto é maior. Parece que aconteceu comigo no susto que eu levei ali no Layers of Fear. Eu sabia que tinha alguma coisa. E que alguma coisa ia aparecer. Então aqui é igual. Esse jogo é idêntico. Alguma coisa vai acontecer, você só não sabe quando. Então é isso aí. Joga também esse jogo. Quando você tiver afim de permanecer acordado. Você precisar estudar. Precisar ler algum livro. Ver algum filme. E você não tiver afim de dormir. Joga esse jogo. Você vai ficar acordadinho. Então é isso aí galera. Eu não vou jogar esse jogo de novo agora. Porque eu sei o que vai dar. Vai aparecer o bicho em outra porta. E eu vou levar o mesmo susto. Beleza? Valeu. Eu só queria mostrar pra vocês como que é esse jogo. Falou. E aí E aí